Fortaleza e Cuiabá se enfrentaram neste domingo, dia 16, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Vamos falar um pouco sobre o jogo. O primeiro tempo ficou marcado por boas chances criadas por ambos os lados. As principais estatísticas foram dominadas pelo Fortaleza, que teve mais posse de bola e criou mais chances. No entanto, infelizmente, o Leandro Pissi acabou vacilando na trás. Em uma das saídas de bola, um erro grotesco do goleirão João Ricardo, o centroavante Deverson, que não teve nada a ver com isso, ficou cara a cara com o gol e não desperdiçou e abriu o placar aos 18 minutos da primeira etapa. Na etapa final, o Fortaleza começou já pressionando o adversário. No entanto, o Cuiabá se posicionava bem na defesa para segurar as tentativas do Leão do Pissi. Na reta final, ainda deu tempo de Romero, Guilherme e Lucas Crispim carimbarem a trave pelo Fortaleza. E volta a fazer boas defesas para garantir os 3 pontos do Dourado. Com o resultado, o Fortaleza segue com 23 pontos e estaciona na 8ª posição. Na próxima rodada, o Fortaleza visita o Palmeiras no sábado, às 16h, na Allianz Parque. Tamo junto, torcedor, e vamos ficar de olho nesse jogão que está por vir.